Eu tava gravando um vlog, arrumando a casa, e eu decidi parar pra poder conversar novamente com vocês, mas de uma forma bem mais leve. Vocês estão fazendo muita teoria de quem é a Chiquinha, de quem são as pessoas do que eu tô falando, e vocês estão errando. O Kiko e a Chiquinha não são um casal. Vocês estão criando aí na cabeça de vocês mil e uma coisa. Chiquinha é uma pessoa, Kiko é outra, não moram na mesma casa. Chiquinha, na realidade, ela foi a maior causadora inicialmente de todas as tretas, foi a Chiquinha. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tava sozinho, né? Eu, todo mundo tava sozinho, não tinha amizade, não tinha ninguém pra conversar, não tinha ninguém pra conviver. E quando eu fui pra lá, e quando eu tava indo pra São Paulo, eu já tava super doente, super doente. Eu tinha passado muito mal, já tava bem mais magro, eu tava bem doente, aqui em Recife. E a ida pra São Paulo foi bem... eu fui com medo, né? Até na época eu postei um vídeo que falava sobre isso, que eu não queria ir. Aqui eu comecei a me desfazer das coisas, né? A casa foi vendida, aí a gente comprou novos móveis, e pedi demissão, e não sei o que, não sei o que. Mais uma vez, pelo amor de Deus, eu não estou falando da girafa, eu não estou falando mal dela, não tô falando nada. Para de ser cri-cri, e não coloca o nome dela ou de ninguém aqui embaixo nos comentários, porque eu não estou falando dela. Não tô falando nada, ela não tem culpa de nada. Deixa eu falar novamente. Eu não estou falando sobre ela, não tem nenhuma treta com ela, não tem nada acontecendo. Eu só tô falando da minha história, da minha vida. Quem quer escutar, escuta. Quem não quer escutar, sai do vídeo. Chegou lá, eu não tinha com quem conversar. Daí, o primeiro lugar que eu fui, foi na casa do pessoal do Diva Depressão. Inclusive lá, eu fui muito bem tratado, muito bem recebido. Claro que quando eu entrei na casa, eles não ficaram pulando, batendo palma e soltando fogos, porque eu estava lá. E não era isso também que eu estava esperando que acontecesse. Mas foi super normal. Só que claro, eu percebi que eles eram famosos, eles têm uns assuntos entre eles. Então eles estavam conversando e eu fiquei apenas sentado assistindo a conversa deles, porque é um assunto que não me cabia muito. Mas claro que em algum momento iria ter uma troca de conversa, em algum momento haveria uma conexão ou uma desconexão. Não houve nada nesse dia que fosse alarmante ou algo do tipo. Realmente, dá pra perceber que você está ali apenas como acompanhante. E posso dizer pra vocês que vocês estão fazendo teoria. Fih, pessoa maravilhosa. Vocês aí estavam falando já, fazendo teorias horrorosas. E na realidade, o que eu conheci do Fih, que vocês estavam associando a Chiquinha. Chiquinha, porque não sei de onde vocês tiraram que ele é a Chiquinha da minha história. E ele é uma pessoa super atenciosa. Seja por N motivos, ele me deu super atenção. Conversou comigo sem parar. Edu estava conversando mais com o Lidiane. Então, eu tive um contato maior com o Fih. Que perguntou o que eu ia fazer em São Paulo. Se eu ia trabalhar em São Paulo. A pergunta se eu ia trabalhar em São Paulo soou um pouco estranho. Porque eu fui pra São Paulo pra o que? Pra trabalhar com o Lidiane. Imagine que nós somos um casal. Eu não recebi um convite de trabalho. Minha esposa tá indo. E eu estou indo com ela. Ela pediu que eu deixasse tudo aqui e fosse pra lá. Ela disse, nós vamos fazer a nossa vida lá. E vai dar super certo. Você vai se dedicar muito. Vou me dedicar muito. Vai dar muito certo. Isso eu tinha certeza que vai dar certo. Ela é muito guerreira nisso. Ela tem muita força de vontade. Ela é muito inteligente. Ela é muito carismática. Ela é muito esperta. Eu sou completamente disponível. 100% dedicado ao meu trabalho. Então eu sabia que ia dar certo de alguma maneira. Só que existiam barreiras. Sucesso em São Paulo tá muito atrelado também a barreiras. Pessoas são barreiras. Pessoas criam situações para que sejam... Que existam barreiras. Inclusive, eu fui tão bem recebido. Que Edu me deu o celular dele na minha mão. E fez assim, escolhe alguma coisa pra você comer. Na hora eu falei assim, nossa senhora. Eu nunca peguei o celular de um blogueiro. Aí ele falou, ah, deixa de graça. Você já pegou o celular da Lidiane. Aí eu ainda falei assim, ah, não conta. Mas aí, tipo, me tratou super bem. Fui muito bem tratado lá. Depois disso, chegou a Lorelay e o namorado dela. A Lorelay conversou um pouco mais também comigo. O namorado dela calado. Completamente calado. Não falava muito. Falava comigo quando eu perguntava as coisas. Ele falava. Mas ele já parecia bem calado. Parecia algo mais assim, tipo... Se colocando no próprio lugar dele. Tipo assim, estou ali calado. A conversa entre eles. Eles têm os assuntos deles. E eu não tenho o que me meter. Aí eu senti já isso assim, tipo... Que os namorados, os maridos. Realmente não entrariam assim pra... Pra conversar abertamente. Como se fosse um grupo de amigos. Tem lugares que você precisar se colocar no seu lugar. Inclusive, onde está o namorado da blogueirinha? Está o namorado de qualquer outra pessoa. O namorado de Adam? Geralmente a gente não vê, de fato. Mas eu digo assim, nos rolês. Quando se encontram. Eu não via o namorado das pessoas. Influencers. Grupo de influencers. Namorados pra lá. Namorada pra lá. Estou dizendo que é uma coisa ruim. Nenhuma coisa boa. Só foi diferente. Porque assim. Como o Diva e a Depressão são um casal. Eu não posso convidar Edu pra ir pra uma festa. E não convidar o Fih. Porque eles dois são um blogueiro juntos. Querendo ou não querendo. Lidiane era uma blogueira de maquiagem no Instagram. Sozinha. E no canal dela. Era de vlogs. Eu e ela. Mas. Na hora de divulgar a Lidiane. Essas coisas. Eles. De fato. Teriam que divulgar a Lidiane. Como a vencedora do Corrida das Blogueiras. Não. Lidiane. A do canal de vlogs. Junto com outra pessoa. Então meio que existia. Talvez. Pode haver algo do tipo assim. Ah. Não vamos estar. Divulgando muito. Porque tá. O foco tá indo pra outra pessoa. Porque. Lidiane ganhou. O Corrida das Blogueiras. A Rainha da Cola Quente. Mas quem tava ali fazendo. Os vestidos. Basicamente. Era o marido dela. Que tava fazendo a cola quente. Era o marido dela. Que tava fazendo não sei o que. Então meio que. Era como se eu tivesse. Aparecendo. É como se eu tivesse. Tentando roubar. Querendo ter visibilidade. Querendo ter visualização. Ao passar do tempo. Foi ficando mais visível. Pra mim. Eu não fazia parte de grupo. Eu ia pra os lugares. E recebia apenas um beijo. De um lado do outro. E as costas se viravam. Mas aí. Eu não posso mendigar. Eu não posso tá aqui. Mendigando atenção. Ou querendo que as pessoas me deem atenção. A princípio. Pra mim. Foi um. Foi um susto. Que eu cheguei. Muito empolgado. Pra trabalhar. Eu cheguei com muita força de vontade. Pra trabalhar. Fazer coisas grandes. Eu. Eu tava disposto a fazer muita coisa grande. Seja o que for. Seja qualquer ideia. É. Pra desenvolver. Mas. Eu percebi que. No contrato. A Diany não podia. Gravar nada. No estúdio. Ela não podia. Por exemplo. Utilizar uma sala. Pra fazer um programa. Pra ela. Por exemplo. Se ela precisasse fazer isso. Ela tinha que pagar. Pra usar. E mesmo ela pagando. Pra usar. Você tem que ter cenário. Cenário. Você tem que pagar. Pra fazer. E a princípio. Quando a gente chegou lá. Também não existia dinheiro. A gente foi. Com essa cara e a coragem. Que foi a ideia dela. Pra poder fazer dinheiro lá. O dinheiro da premiação. Foi quando ela pagou. Pra levar os móveis da gente. Alugou o apartamento. Tudo. Relacionado a dinheiro. Era na conta de Lidiane. Eu nunca tive acesso a dinheiro. De nada lá. Então. Eu era uma pessoa. Que tava. Como se fosse sustentada. Mesmo assim. Eu era uma pessoa. Que tava. Trabalhando. Mas sem salário. Então assim. O que eu recebia. Era o que ela gastava dentro da casa. E eu tava dentro daquela casa. Tipo. Não tinha nada ruim. Ela sempre foi uma pessoa boa. Comigo. Sempre foi muito cúmplice de tudo. E. Tava tudo bem. Né. A princípio. Mas eu sentia. No começo. Que as pessoas. De fato. Tinham se afastado. Porque ela chegou. Muito empolgada. Junto comigo. E. Ela chegou dizendo. Ah. Não sei quem já falou comigo. Pra gente fazer uma collab. Não sei quem falou. Que eu ia fazer uma collab. Porque a gente sabe que. Ganhou o programa. No outro dia. Era pra ela tá onde? No dia cast. No outro dia. Era pra ela tá. Em um podcast. No outro dia. Era pra ela tá. Em algum lugar. Não. Ela ganhou o programa. Voltou pra Recife. Depois. Saiu correndo. Voltou pra São Paulo. Mas aí. Quando chegou lá. Dia estúdio. Tava de férias. Então assim. Foi o mês de janeiro. O mês de fevereiro. E nada. Ela apareceu. E nada. Tipo. Pra divulgar nada. Quando uma pessoa é vencedora. E ela precisa de reconhecimento. Ela precisa ser divulgada. Senão ela fica no mesmo. Então como ela começou a ser. A não aparecer muito. As pessoas também não queriam gravar. Quem é essa ganhadora. Que não apareceu nem. No programa. Da própria. Da própria agência. Da dia estúdio. Não apareceu. Então. Ninguém queria gravar. De fato. O collab. Isso frustrava muito. Né. Deixava ela bem triste. E ela não entendia muito. Por que as pessoas não estavam. Gravando. Não estavam. Aceitando gravar. Pediu pra todas as pessoas. Todas as pessoas. Pra gravar collab. A maioria não respondeu. E a outra metade. É aquela frase. Que a gente conhece do dia a dia. Vamos marcar. Fica com Deus. Mas. Já vai fazer dois anos. E eu de fato. Ainda espero o momento. Que ela grave. Com Deus e o mundo. Que ela fique muito famosa. De fato. Eu queria que vocês compreendessem. Que não existe. Eu não tenho um. Deixa eu ver. Eu não tenho raiva dela. Eu não tenho um remorso. Eu não tenho nada. A única coisa que eu sinto. É. É sobre mim. Tipo assim. Poxa. Pra vocês terem ideia. Eu voltei pra Recife. Quando eu cheguei aqui. Todos os professores do. Do colégio que eu trabalho. Receberam quatro mil reais. De bônus. Receberam. Não sei quanto. De décimo terceiro. Receberam adicional de férias. E eu não recebi nada disso. Por quê? Porque eu tava em São Paulo. Que eu deixei o meu trabalho. Então eu cheguei aqui. Do dia 15. Do dia 15. Do mês passado. Pra o dia 15. Agora já faz um mês. Eu não recebi meu salário ainda. Pra vocês terem ideia. Mas eu fiz um evento, né. Tem um evento que eu faço todo ano. Já praticamente 14 anos que eu faço. E que eu consegui fazer a distância. Quando eu tava lá em São Paulo. Então eu fiz um trabalho aqui. Consegui pagar as contas. Eu não vim pra cá também com zero nada. Lidiane transferiu por volta de mil e seiscentos reais. Que eu fui pagando as coisas também pra vir pra cá. Tanto a situação da locação do apartamento. Deveria ter acontecido isso mesmo. Até porque se eu tava sem nada. Eu não tinha feito... Eu não tava preparado pra voltar. Imagina que se fosse um... Algo que eu soubesse que eu ia voltar. Pra vocês terem ideia. Esse ano teve concurso de todas as cidades aqui. E se eu tivesse feito mais um concurso. Eu teria... Eu teria dois concursos. Dois vínculos com a prefeitura. E pelo menos ia estar recebendo muito bem. Obrigado. Então assim, como eu dediquei minha vida lá. Eu deixei a minha vida aqui. Então eu voltei pra cá. E tô começando do zero. Os concursos já passaram. Então tipo, eu não tenho uma... Uma possibilidade de ter mais um vínculo recebendo bem. No máximo eu vou trabalhar pra outros lugares. E que o valor do salário é baixo. Então é isso. Só pra vocês entenderem que a princípio foi tudo tranquilo. Quando eu percebo que as pessoas não queriam gravar. Eu comecei a perceber que ela ali no meio não tinha relevância. Então ela precisava de alguém ajudar se ela aparecer. Mas talvez o que é que eu pensei. Como ela gravava muito comigo. Seria uma coisa meio assim. Tipo, poxa. Por exemplo, Diva Depressão vai ficar gravando... Fazendo collab com ela aí comigo. Entendeu? Quem ganhou o reality foi ela. Então assim. Talvez ela tivesse que ter... Ou alguém falar literalmente pra ela. Tipo, na realidade eu acho que eu poderia ter tido uma conversa com ela. Ou uma conversa até... Falando pra mim. Porque eu fui pra lá. Pra trabalhar com ela. E eu poderia ser livremente o assessor dela. Tá? Uma pessoa que resolve... É... Coisas pra ela. Que... Que já era o que eu fazia. Inclusive ela tem contrato fixo até hoje. De coisas que foi eu que fui atrás. Então... Eu não tô falando isso como se fosse me vangloriando de alguma coisa não. Que eu não preciso estar me vangloriando de nada não. Porque o que foi... Ela fez coisas muito boas pra mim também. Não tô botando em mérito ou desmérito alguma coisa. Tô querendo dizer que eu não precisava aparecer. Eu não fazia questão de aparecer no canal. Inclusive era ela que pedia pra eu aparecer. Várias vezes eu disse pra ela. Não quero aparecer. É bom você gravar sozinha. Muita coisa desse tipo. Eu dizia isso. Quando eu percebia que... Nos vídeos dela nunca tinha comentário de ninguém. Se você for catar os vídeos do YouTube dela. Não tem comentário de ninguém famoso. Famoso assim. Tipo... Nos vídeos dela não tinha comentário de Diva Depressão. Não tinha comentário de ninguém. Nos vídeos do YouTube. Qualquer outro YouTuber que... Que você vê que grava com Diva Depressão. Outras pessoas. Você vê que... É... Tem comentário deles lá. Talvez fosse algo que dissesse assim. Ah... Não é bom seu marido participar. Ou como eles também tinham acesso a mim. Poderia fazer uma reunião. Como eu já fui pra reunião da Dia Estúdio com ela. Quando foi resolver questão do... De uma marca lá. Eu fui com ela. Porque... Ela ainda era muito boba. Muito assim... Sem muito conhecimento. E ela precisava de alguém. Não que eu fosse esperto. Mas pelo menos de uma opinião a mais. Pra ela não estar tão sozinha. Uma coisa que eu nunca fui. E não sou. É ganancioso. Eu nunca quis o dinheiro de ninguém. Eu nunca quis nada de ninguém. Se eu fosse uma pessoa gananciosa. Eu não teria gasto. Ou é gastado. É... Nenhum setavo. Pra promover o dinheiro em alguma coisa. E... Tem gente que fala assim. Ah... Ele fala como se ele... Tivesse feito. Gastado. Não sei o que. Mas eu gastei. E eu não tô passando isso na cara não. Tô falando... Pra vocês verem. Como é que eu posso ser uma pessoa gananciosa. Egoísta. Alguma coisa. Se todo o dinheiro que eu podia investir nela. Eu investi. Todos... Todos... Todos os móveis que a gente levou. Foi o dinheiro que a gente vendeu da casa. Dinheiro... Coisa assim. Fez harmonização facial. Com esse dinheiro também. Então assim. Tenho por que ter ganância. Eu não podia ter ganância da pessoa que eu amava. Que morava comigo. Como é... Como é um relacionamento assim. Que eu ia ter inveja dela. É uma pessoa que eu sempre gostei. Uma pessoa que eu gosto. Ainda gosto dela. Normal. Não tenho ódio dela não. Mas não é uma coisa que... Que... Não é um romance. Não vai ver. Eu não tô apaixonado por ela não. Só quero que vocês entendam que... Ela existe. E... Não é porque a gente se separou. Tipo pronto. Agora. A partir de agora a gente corta aqui. Deixei de te amar. Não. Tenho super carinho pro Lidiane. É uma pena que... O que aconteceu. Mas... A vida tem que seguir. E... E outra coisa. Não tem esse negócio. Daniel supera. Daniel tá sofrendo. Tô sofrendo não. Viu? Se acalme aí. Não tô sofrendo. Não. É... A minha vida tá muito boa. Eu trabalho aqui do lado. Eu trabalho de sete horas. De sete e meia da manhã. Eu saio daqui de sete e vinte e quatro. Sete e vinte e cinco. É... Na realidade. É do lado. A única diferença é que a portaria. É do outro lado. É do lado oposto. Então eu preciso sair da portaria. E andar pela calçada. Pra chegar no meu trabalho. Se a portaria fosse aqui atrás. É abrindo a porta. Eu dou cinco passos. Tô no meu trabalho. Então por que eu vou tá... Eu tô sofrendo? Vocês já viram o condomínio que eu tô morando aqui? Maravilhoso. Condomínio é incrível. Tem piscina maravilhosa aqui. Que não tem ninguém às vezes na piscina. Então assim. Eu trabalho perto. Aluguei o apartamento que já é imobiliado. Então assim. Meio que eu não precisei dos meus móveis que estão em São Paulo. Precisei de nada. Não pedi nada. Eu não saí de lá pedindo que ela vendesse. Pra ser metade mil, metade dela. É muito estranho. As pessoas não conhecem nada aí. Dizem que eu sou isso. Que eu sou mal agradecido. Que eu sou interesseiro. Minha gente. As coisas que eu fiz por ela. Eu não tô pedindo nada não. Tô entrando em contato com ela. E cobrando nada a ela não. Eu acho que queria todo brasileiro que se separa ser feito eu e ela. Eu me senti mal com a separação. Foi pego de surpresa. Sim. Nem por isso eu tô com ódio dela não. A gente só não se fala. Em todos os vídeos anteriores. Eu não falei pra vocês que a gente tava tudo bem? Na realidade não é que a gente esteja tudo bem. A gente nem se fala. A gente não se fala. O máximo que ela falou comigo recentemente. E foi a da nota fiscal que precisou emitir. E eu emiti. Não tem nenhum problema não. Eu não quero. Em nenhum momento da minha vida eu quero prejudicar. Eu quero que ela cresça bastante. Quero. Eu vejo. Por exemplo. Eu faço questão de ver ela no lugar. Teve uma coisa recentemente que eu vi. Que eu fiquei super feliz. Que eu não sei o que foi. Não sei. Eu vi no Instagram. Eu acho que ela tava num evento. Ah. Foi apresentando na CPXXP. Eu vi alguma coisa assim. Que ela fez um negócio. Fiquei super contente. Porque me passa um filme na memória assim. Das coisas que a gente fazia. Aquela morria de vergonha. Que a gente fazia num... Apresentação. A gente fez uma apresentação horrorosa. Num... Ao ar livre. Que era tipo... Uma apresentação no teatro. Inclusive dragbox fez um também, né? Fez uma coisa no teatro. Que eu mostrei pra eles. Que a gente fazia... É... Peça de teatro no teatro. Acho que eles gostaram bastante da... Da ideia. E começaram a fazer também. Inspirações, né? E é isso. É... Todo... O que eu gostaria de fazer... Quando chegou lá... Parecia que nada... Todas as minhas ideias mirabolantes e cheias de ideias não serviam pra São Paulo. Ela mesma falou. As pessoas aqui não gostam disso, não. As pessoas aqui não gostam de fazer isso, não. Eu disse... Poxa, mas vamos fazer. Eu queria alugar um teatro e a gente fazer um evento. Quando o dragbox foi lá... Em casa... Eu contei isso pra eles. Mostrei... O vídeo pra eles. Dizia... A gente fazia... Peça de teatro. A gente fazia isso assim e tal. É assim, assado. E eu dizia... Lidiane não quer fazer. Falei pra eles que a gente fazia torta na cara. Fazia pra eles não sei o que. E eles falaram que inclusive queria fazer torta na cara. Eu disse... É... Vocês querem fazer. Lidiane não quer fazer. Era uma coisa que eu super achava que ia dar certo. Eu sempre quis produzir um programa pra Lidiane. E quando ela tinha acesso a Dia Estúdio, eu pensei... Poxa, vou produzir um vídeo com Lidiane. Vou produzir não sei o que. Mas não. Era... Ela ia sozinha, produzia lá. Teve um vídeo, inclusive, da Dia Estúdio. Que foi feito com Lidiane. Que eu não gostei do cabelo dela. Porque eu cuidava dessa imagem dela. Como vocês sabem, eu cuidava da roupa dela. Do cabelo dela. Eu ficava dizendo... Olha, bota o cabelo pro lado. Faz o cabelo alisado. Faz o cabelo ondulado. Faz o cabelo não sei o que. Que não quer dizer que é nada ruim, não. Porque todo artista tem um style. Tem alguém pra fazer as coisas. Nunca fui valorizado como estilista. Porque eu nunca fui estilista. Eu fazia do meu achômetro. Do meu bom gosto. Do meu mau gosto. Que a gente sabe que tem um monte de estilista. De mau gosto. Tá ganhando rios de dinheiro. É... Então, assim... Quando ela foi gravar um vídeo do aniversário da Dia Estúdio... Eu fiquei... Eu fiquei triste. Eu queria ter ido. Eu queria ter visto a roupa que ela ia usar. Eu queria ter visto o vídeo. E ver o cabelo dela. Eu achei que o cabelo dela tava cheio de frizz. Um cabelo todo bagunçado. Que se eu tivesse vendo... Eu dizia... Lidiane, volta aqui. Vamos passar um óleo. Vamos passar não sei o que. Tentei... É... Trabalhar na área audiovisual. Quando eu percebi... Que de fato... Eu era pra tá fora... Do holofote. Eu pedia pra ela não gravar mais comigo. E mesmo assim... Ela dizia... Ai, vai gravar sim. Vamos gravar. E... E gravava. Só que eu comecei... A... Querer me excluir do vídeo. Querer não aparecer nos stories dela. Entendeu? Porque eu percebia que quando eu aparecia... Ela não era chamada pra ir pra outros lugares. Por exemplo... Lidiane vai comigo pra um evento. Quando chega lá no evento... As pessoas falavam com ela assim... Oi, oi, tudo bem? Dá um beijinho e tchau. Eu achava aquilo estranho. E eu experimentava não ir. Quando eu não ia... Pra o evento... Oi, amiga. Que saudade. Vamos lá pra casa saindo daqui. Vamos pra um restaurante. Então eu percebia que a vida social dela... Crescia quando eu não tava. E eu comecei a parecer que eu era um peso. Então eu comecei a ver que eu estava impedindo o crescimento dela. E... Sendo egoísta, ganancioso... Eu comecei a ficar em casa. Eu não queria sair com ela. Não queria ir pra uns lugares pra poder deixar... Ela ser livre. Mas eu queria aproveitar aquele momento. Porque eu trabalhava manhã, tarde e noite com ela. E quando chegava no horário de noite... Ela virava pra mim e dizia... Olha, vou sair. Vou pra um restaurante. E eu pensava... Mas por que eu não posso aproveitar? Eu vou aproveitar isso também. Eu larguei. Depois de ter trabalhado. Depois de ter feito o roteiro. Depois de ter tudo. Porque eu não posso ir também. Mas isso fugia da mão dela. Ela não poderia olhar pra mim e dizer... Você vai. Se ela dissesse... Você vai. Ela também só ia ser convidada aquela vez. Por isso que eu falo pra vocês. Não culpo ela de nada, não. Ela só tá num... Tá num meio. E que funciona dessa maneira. Ela tá aproveitando a vida dela. Não é o fim do mundo. Ela tá feliz também. Eu não tô triste. Quer dizer... Eu fico triste quando eu vejo a situação. Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente. Se eu soubesse... Que... Se eu soubesse que indo pra São Paulo era dessa maneira. Que as pessoas pensavam assim. Ou tem um jeito mais empresarial já fixo deles. Que o namorado não participa. Se eu soubesse... E só teria sido outra situação. Se eu soubesse... Que as pessoas não são amigos naturais. Como a gente é aqui no Nordeste. Eu não sei outros lugares. Mas pelo menos por aqui. A gente fala com as pessoas. A gente abraça. A gente não gosta das pessoas. Do mesmo jeito. Mas tipo... Se fosse abertamente um diálogo. Se fosse conversado. Tava tudo certo. A gente estaria ainda lá. Casado. Maravilhosamente. Ela poderia estar fazendo o trabalho dela. Indo para os eventos. Mas as coisas foram de forma que fugia da mão da gente. Então eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que fazer. Para consertar qualquer coisa. Só sabia que não era para eu ir. Não era para eu conviver. Não era para eu aparecer. Não era para eu não sei o que. Para poder ela estar... Indo para os lugares. E ela estar vivendo os lugares. Só que imagine que se eu não recebia nada. Se eu não tinha um salário. Se eu não tinha nada. Eu ia viver fazendo o que? Em outro lugar. Entendeu? Eu podia fazer em outro lugar. Eu fiz um curso de roteiro. O curso de roteiro custou 4 mil reais. Quem está pagando o curso de roteiro é minha mãe. Que mora em Brasília. Então assim. O que eu podia fazer para a minha sanidade mental existir. Eu fiz. Não fiquei cobrando. Batendo na parede. Gritando. Paga coisa para mim. Eu faço não sei o que. Então assim. Tem VN situações. Que a gente pode ir conversando com o tempo. Então o vídeo foi esse. Espero que eu tenha esclarecido muita coisa para vocês. Só que mesmo esclarecendo muita coisa para vocês. Isso foi uma visão romântica. Foi uma visão superficial. Não foi uma coisa aprofundada. Não foi tudo que eu passei. Isso que eu contei para vocês foi bem... Que vocês entenderam o meu ponto de vista. Talvez vocês estejam entendendo. Que nem ela foi maquiavélica comigo. E nem eu fui maquiavélica com ela. Ah. Sobre esse negócio de salário. De não sei o que. De não sei o que. Deixa eu falar uma coisa muito interessante para vocês. Não pensem que sempre as pessoas estão com muito dinheiro não. Lembrem-se. Que blogueiro trabalha com marcas. Você pode ter dez publis hoje. E você pode não ter nenhum amanhã. Então assim. Ficava meio difícil para ela também. Dizer assim. Ah. Esse mês não fechou contrato com nada. Era ela que pagava a casa. Era ela que pagava a luz. Era ela que fazia as compras. Entendeu? Então assim. Ela sabia como ela estava gastando dinheiro. Então. Às vezes ela dizia que não estava sobrando dinheiro suficiente. Não tinha porquê. Eu simplesmente bater o pé e dizer. Não. Eu quero dinheiro. Porque eu quero ir para o shopping. Eu quero gastar. Eu quero fazer da minha vida. Não. Tipo. Tinha momento que tinha. Dinheiro. Tinha momento que não tinha dinheiro. Eu entendo que. Se eu fui para trabalhar. Eu precisava estar trabalhando. Mesmo assim. Eu corri atrás. Eu dizia assim. Lidiane. Tu tem. Influência com o pessoal da Dia Estúdio. Fala com alguém. Fala com a Rafa Dias. Diz que. Eu tenho interesse de participar. De entrar. Para trabalhar. Porque querendo ou não. Eu ia sair da intenção dela. Talvez eu sufocasse demais ela. Porque como eu não tinha o que fazer. Eu. Acordava cedo. Já contando para ela do roteiro. Para a gente gravar. Não sei o que. Isso. Com o tempo chateia. Porque. Ela. Saia no final de semana. Para viver. E voltar para casa. Para trabalhar. E o vídeo. Foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Gostado. E até amanhã. E aí. Até amanhã.